Primeiramente, além desses avisos iniciais, né, de gravação da quarta oficina, pra quem também já tá desde o começo nessas oficinas com a gente, sabe que a gente tem um formatozinho tradicional, né, dessas oficinas, é que a gente, eu começo com uma breve apresentação, né, todo mundo depois que está aqui presente na sala, ou se apresenta, ou, como a gente fez na última edição, apresenta aqueles que estão entrando pela primeira vez, se apresentam, né, contam o que eles, de onde eles vêm, que instituição eles fazem parte, que projetos o Wiki já fez, ou planeja fazer, ou tem curiosidade. Depois eu faço uma breve apresentação com alguns informes, né, tanto do grupo como da Wiki, etc. E depois nós seguimos para as duas apresentações, e aí um momento de perguntas e discussão final. Só que hoje, por alguns outros motivos, o nosso primeiro palestrante de hoje pediu para que ele pudesse ir primeiro, porque surgiu uma questão pessoal que ele vai ter que resolver, ele vai sair, então, às três horas da tarde. Então, eu vou mudar um pouco a lógica, o Francisco, né, o Chico, ele vai, então, falar primeiro, fazer a apresentação dele, e aí vai ter um momento também, se der tempo, para algumas perguntas para ele, e depois a gente segue tradicionalmente, tá bom? Peço desculpa por essa mudança, mas acho que não tem problema, porque acho que vai fluir bem de qualquer forma, tá? Então, eu só vou rapidamente compartilhar aqui minha tela, só para vocês... Para vocês saberem, né... Minha internet está um pouco lenta hoje, gente, mas acho que carrega em algum momento. Bom, só para vocês saberem, né, que essa é mais uma edição das oficinas Wikimedia e Educação, é a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. Eu sou Giovana Fontenelli, sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, tá? Eu sou também jornalista, historiadora, e estou atuando aqui nos projetos Wik faz mais de três anos, né? E hoje a gente está com essa quarta oficina, né? Das duas às quatro. A programação original era dessa maneira, né? Mas aí agora, com essa mudança, então, essa é a nova programação. Mudei um pouquinho os horários ali para poder caber todas as... A parcela inicial aqui, né? as pessoas entrarem, a apresentação do Chico e as perguntas. Aí depois a gente segue tradicionalmente, tá? E só mais um informe, né, que esse evento é organizado, então, pelo grupo de usuários Wikimovimento Brasil. E tem apoio do grupo de usuários Wikimedia and Education. E também, desde o mês passado, com financiamento do Creative Commons Open Education, tá? Então, vamos agora para a apresentação do Chico. Vou parar aqui de apresentar. O Chico, ele, né, o Francisco Venâncio, ele é membro fundador do Wikimovimento Brasil, Wikimedista de longa data, né, Chico? Você pode contar melhor aí. Mas também é o responsável pela coordenadoria da área de governo aberto do Creative Commons do Brasil. E até por conta, né, desse nosso apoio agora do Creative Commons Open Education, essa palestra dele, acho que vai atender várias questões. E vai também atender, acho que algumas dúvidas que sempre aparecem quando a gente faz essas oficinas, esses eventos, que é a utilização de imagens nos projetos Wiki, de licenciamento, né? E aí, né, esse universo considerando o aspecto educacional das plataformas, né? Então, agora eu passo a palavra para você, Chico. Se você quiser, então, compartilhar a sua tela, seus slides. Agora o espaço é seu. Muito obrigada por topar participar. E aí? Eu que agradeço, Giovana, pelo convite. Eu sou o Chico Venâncio, editor do Equipédia desde 2006, e junto com vários outros participantes aqui da reunião, sou membro fundador do Equimovimento Brasil e participo também do Creative Commons como coordenador da área de governo aberto. Creative Commons Brasil. Me convidaram hoje para falar um pouco sobre as licenças Creative Commons, e seu uso dentro de... dentro de... das licenças Creative Commons, e dentro do uso educacional, do conhecimento livre. E, bem, eu queria dar uma... uma explicação bem geral para vocês terem uma... uma base... para não... não... deixa eu só desativar aqui as notificações... Perdão. Então, é... O que são as licenças Creative Commons? O principal objetivo que elas têm, a principal função que elas cumprem, é trazer uma segurança jurídica à permissão de uso das obras. sem a licença Creative Commons, mesmo que o autor esteja... é... te dizendo que você pode usar a obra dele, você não tem uma certeza absoluta desse processo ao longo do tempo. E se ele não vai... como é que vai ser esse processo de restrição posterior, e isso ao redor de diversas jurisdições com direitos autorais, e de diversos... é... diversos... vamos dizer, autores, uma obra pode ser mais de um autor. Então, a ideia das licenças Creative Commons é padronizar e dar alguma segurança jurídica para esse processo de uso compartilhado, para criar um ambiente compartilhado de obras que possam ser utilizadas pela coletividade. Quando a gente fala em obras aqui, é um termo específico, jurídico, mas nada mais é do que qualquer texto, fotografia, desenho, música, modelo em 3D, ou qualquer coisa mesmo, qualquer coisa tangível ou intangível que consiga conter a criatividade humana ou uma maneira de gerar algum valor. Esse... eu estou simplificando e passando por cima de algumas arestas, porque esses contextos... esse conceito específico vai variar, dependendo da jurisdição, mas... a ideia geral é essa, o seu texto é uma obra, fotografia pode ser uma obra, um desenho é uma obra. Uma coisa bem importante de frisar é que as licenças Creative Commons só vão falar sobre direitos autorais. Então, elas não podem passar, criar restrições além daquelas que os direitos autorais criam, e elas não podem falar sobre outras formas de propriedade intelectual. Acontece muito de a gente ter esse tipo de confusão na área de marcas e de personalidades com as obras que chegam na Wikipédia. Então, não é um problema que alguém tenha desenhado uma marca da Coca-Cola, desde que aquela... aquele desenho não tenha o direito autoral. Geralmente... eu não sei específico o caso da Coca-Cola. geralmente as marcas não possuem direitos autorais específicos, mas elas possuem direitos de marca. E os conceitos são bem distintos. Então, a gente tem a maioria de logotipos de grandes empresas, a gente tem muitas coisas que estão com direitos autorais livres, mas com outros direitos de propriedade intelectual que o restringem, como o direito de personalidade ou o direito de marca. Também é importante que você não pode criar restrições além do direito autoral. Então, o tempo de uma licença criativa como é a mesma que o direito autoral especifica. Ele vai expirar junto. E um conceito bem importante também é que ela não pode ser rescindida. Essa falta de rescisão, essa impossibilidade de rescisão é justamente para dar uma segurança de que depois que você usou uma obra, o autor não pode retirar a permissão e criar um embaraço grande para o seu uso. Imagina que você publicou um livro com 100 mil edições usando uma fotografia que estava em licença aberta, você respeitou a licença e o autor resolve rescindir depois da publicação. Isso ia criar um embaraço muito grande para... que é por isso que foi estabelecida a não rescisão. Esse é um exemplo que eu gosto de dar da não aplicação do Creative Commons, como eu falei ali, o órgão de supervisão nos museus na Alemanha resolveu colocar uma marcação de Creative Commons no fundo de um modelo 3D do busto de Nefirat. Espero estar pronunciando correto isso. Apesar dessa marcação, a gente não considera muito que esse busto tenha essas restrições de que eles colocaram uma marcação CC, BY, com atribuição, não, sem uso comercial e Cheryl Light. Então, essas restrições não são consideradas porque o direito autoral que é relevante no assunto é o direito autoral do busto, e o busto foi feito há mais de 3 mil anos. Então, a consideração de que ele já está em domínio público e não se aplicaria. aí, quais são essas restrições que a gente comentou um pouco agora sobre o uso comercial? A gente chega do domínio público, que a gente tem uma licença aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo uma caneta contadora a gente tem uma licença aqui do CC0, que é equivalente em termos de restrições a obras em domínio público, a licença que exige a atribuição, sendo mais simples, aí a gente tem a atribuição e o compartilhamento no mesmo compartilhamento semelhante, chegando a restrições maiores, que fazem restrições de uso comercial e também que pode ter a mesma restrição de compartilhamento e restrições de modificação, e aí você pode ter com restrição de modificação sozinha ou com restrição comercial. Para uso no Wikimedia Commons e para uso na Wikipédia, a gente só aceita as obras aqui nesse quadrado verde em cima, que são as obras que estão dentro da consideração como obras livres. Esse conceito de obras livres é importante porque a finalidade que temos dentro do movimento Wikimedia é criar um ambiente, um repositório de conhecimento que possa ser construído um em cima do outro. você pode construir em cima daquele repositório, em cima das obras e das coisas que estão lá. E se você cria restrições de uso, isso dificulta muito. Então, apesar de que o nosso uso não é exatamente comercial, há usos que são comerciais feitos a partir das obras que estão no Wikimedia Commons e obras que estão na Wikimedia. Então, não seria, não é, foi uma decisão dos projetos do movimento não restringir e não aceitar licenças que façam essa restrição. Falando um pouquinho mais sobre isso, as licenças Creative Commons você pode ter nenhuma restrição com a CC0, que é equivalente ao domínio público, como eu falei. A atribuição de autoria, que é esse by, como a gente colocou aqui, o CC by, o compartilhamento com restrições iguais, isso aqui nada mais significa que qualquer uso que seja feito das suas obras, as obras que têm esse licenciamento precisam também usar licenças do mesmo nível, com os mesmos níveis de restrição. Então, se eu faço uma obra CC by SA, qualquer obra que use esta obra precisa também, qualquer obra derivada, não usar, mas qualquer obra derivada precisa também usar essa licença ou uma licença mais distributiva. Então, a gente está falando aqui, ele vai usar um CC by SA também. e a modificação para criar novas obras e eu esqueci aqui de colocar, mas a restrição comercial. A gente, como eu já falei sobre o problema da restrição comercial na Wikipédia e no Wikimedia Commons, que é uma parte bem importante. uma última parte que eu queria mencionar que é bem importante é sobre o uso da licença que a Renata até perguntou antes do início da apresentação, é que as versões, a gente já tem mais, já estamos na versão 4.0 das licenças Creative Commons e é muito importante na hora do uso que seja especificado ou você pode especificar com links com uma obra digital ou mesmo na obra impressa você pode digitar o link por extenso ou mesmo só especificar que é a versão 4.0 ou a versão 3.0 ou a versão escolhida. A importância disso é porque cada uma dessas licenças quando a gente vai usar um desses símbolos tem uma cada uma dessas licenças em cada uma das versões vai ter um texto específico legal e esse é o texto a que a gente está se vinculando. Então é importante que a gente especifique qual é a licença específica e em qual versão. Esse texto específico jurídico que a gente colocou aqui é o texto em português que pode ser encontrado no site do Creative Commons e tem um resumo vamos dizer um código humano como eles colocam que é um um resumo razoável sobre o que que é o que que significa o texto jurídico da licença. Aqui eu queria dar um exemplo do que não fazer e aproveitar para dar um exemplo do uso específico de uma de uma licença no Wikimedia Commons. Essa fotografia que foi utilizada por um dos foi retirada por um dos nossos membros do nosso Wikimovimento Brasil foi usada no estado de Minas e foi creditada somente foto Wikimedia Commons. Isso normalmente até mais do que a gente espera porque às vezes a gente tem foto Wikipédia mas quando a gente vai lá na foto no link da mesma foto no Wikimedia Commons a gente vê qual é a restrição de uso e a utilização é você livre para compartilhar e remixar sobre as condições de atribuição e compartilhar igualmente. Então é uma licença CC de atribuição igual atribuição compartilha igual. Se a gente vem aqui em cima ela ainda tem você pode usar em um site na internet ela tem qual é o URL qual é o URL do arquivo como é que deve ser feita a atribuição aqui tem atribuição aqui em cima você pode copiar diretamente já em formato de link aqui embaixo com o código HTML então esse daqui é o formato mínimo que vai cumprir as restrições da licença quando você está omitindo o nome do autor você acaba não cumprindo uma das restrições da licença que é a restrição de atribuição eu queria abrir para todo mundo fazer perguntas porque é um tópico amplo a gente acaba criando muito mais perguntas na parte de direito autoral e aproveitar como eu não eu acho que ainda tem ainda tem uns 20 minutos que eu consigo responder perguntas de todo mundo Chico então eu vou ler tem duas perguntas aqui no chat que eu vou ler para você e para o pessoal todo também saber e aí depois quem quiser também fazer perguntas pelo microfone também fica à vontade tá gente então eu vou ler aqui a primeira pergunta que é do Matheus Figueiredo e ele pergunta eu posso usar uma fotografia ND e colocar ela em um livro ou apresentação de slide pode a restrição de ND é somente eu até me confundi na hora que eu estava falando é somente sobre a criação de obras derivadas então se você usar uma fotografia de forma que ela vai estar criando uma nova obra uma nova imagem você está recortando uma parte de uma foto colando em conjunto com outra você está criando uma obra derivada se eu estou usando essa obra em uma coleção em uma apresentação em um livro ela não eu não estou alterando não estou criando uma obra derivada eu estou criando uma outra obra que não é derivada daquela mas que usa aquela esse conceito é bem distinto nas licenças tem mais uma pergunta aqui que é do João Alexandre Pechansky e ele pergunta tem países tem compreensões jurídicas distintas em relação às licenças de conteúdo os projetos Wikimedia são globais como Wikimedia Commons qual lei vale nesse aspecto global nesse contexto de países com variações jurídicas legais como é a posição do Brasil é uma excelente questão em geral a Wikimedia Wikimedia Commons lida com a situação considerando dupla jurisdição a jurisdição dos Estados Unidos aonde os servidores da Wikimedia estão localizados e a jurisdição do país origem dando dando uma leve prioridade para a jurisdição do país de origem então em geral precisa estar livre nessas duas jurisdições ou precisa ser de um uso aceitável nessas duas jurisdições não é exatamente não é muito aplicável ao uso das licenças Creative Commons porque licenças até agora são aceitas em todos os países que elas foram que elas foram vamos dizer desafiadas mas é muito aplicável quando a gente vai falar sobre domínio público e fotos em ambientes públicos porque você tem direitos que não são exatamente direitos autorais mas liberdade de panorama e aí às vezes você tem em alguns países você tem direitos autorais de prédios ou de obras de arte que estão expostas em outros não na França a gente não a gente pode ter fotos da Torre Eiffel porque a Torre Eiffel tem mais de 70 anos que o não sei se o primeiro nome mas que o criador da Torre Eiffel morreu mas a gente não pode tirar fotos da Torre Eiffel à noite elas não estão em domínio público porque a a iluminação da Torre Eiffel é uma obra de arte considerada específica em si e é uma obra de arte muito mais recente então ela ainda tem os direitos autorais dela e a gente não pode ter foto da Torre Eiffel à noite no Wikimedia Commons por causa disso ou pelo menos não que mostre a iluminação dela como um todo e igualmente com não sei quando é que vai terminar mas pelo menos durante muito tempo com a torre a pirâmide invertida na frente do do Louvre e tem ainda essa consideração de como é que vai ser feita a reconstituição da Notre Dame se isso vai criar uma nova novos direitos autorais ali então alguns países muito focado agora na França porque foi um exemplo que veio na minha cabeça mas tem esse problema em vários países da falta de liberdade do panorama e no Brasil em geral a gente tem algum problema de vamos dizer leis não muito claras não muito específicas sobre alguns problemas atuais liberdade do panorama é um deles que em geral a lei parece indicar que temos liberdade do panorama mas a compreensão da justiça tem sido que às vezes essa liberdade do panorama não é absoluta se o uso for comercial então isso é muito claro na discussão sobre os direitos autorais do Cristo Redentor da possibilidade de vender ou não vender objetos que retratem o Cristo Redentor a justiça brasileira não tem uma posição muito clara sobre todos os usos e quando que passa da lei eu não passo mas em geral a gente tem liberdade de panorama com alguma restrição não muito especificada ainda pela justiça brasileira como vocês podem ver é um universo bastante complexo não é Chico é uma infinidade mas quando a gente vai para as licenças já existe jurisprudência da licença criativa quando a gente vai para as licenças criativa como é um pouco mais simples porque você tem um autor que está muito claramente colocando os desejos dele de autorizar o uso com algumas restrições muito específicas acho que você já respondeu a pergunta então do João Ribeiro só vou voltar então na pergunta da Renata Carvalho que é a nossa outra palestrante de hoje ela pergunta aquela pergunta que ela fez antes da gente começar a apresentação né que é sobre os selos né como usar por que usar esses selos como que se usa esses selos em apresentações conteúdos materiais que as pessoas podem estar fazendo então o principal assim os selos não são obrigatórios o que é obrigatório é que você deixe claro ou através do selo ou através do de texto qual é a licença e qual é a versão que você está utilizando então você pode simplesmente usar um CC by quatro versão quatro e na sua obra e você está deixando claro que aquela obra está licenciada dessa forma mas em geral você usa o CC by mais como uma forma de vamos dizer facilidade de uso e uma compreensão de que você está trazendo uma uma divulgação uma divulgação mais clara do Creative Commons você cria mais atenção para aquilo usando os selos e você passa as informações de o que você está como você está licenciando mais concisamente do que usando o texto da licença a alternativa pode ser mais ou menos como a gente usa aqui na Wikipedia que é uma caixa assim um texto a utilização é regulada nos termos da licença tal e tal essa parte aqui já é mais assim a gente querendo orientar o uso essa parte que realmente é essencial do ponto de vista jurídico tem mais uma pergunta aqui da Renata que ela pergunta eu acho que até uma boa pergunta porque eu sei que tem muita gente aqui na sua reunião de hoje que vem de instituições de patrimônio instituições de guarda e ela fala e fotos de obras dentro de museus eu ainda complemento dentro de museus bibliotecas arquivos etc que permitem fotos como que você tem algum exemplo desse aspecto a gente tem muitas fotos retiradas dentro de museu na Wikimedia em geral o museu ele tem a guarda da obra mas ele não tem necessariamente a maioria das vezes ele não tem o direito autoral da obra muitas vezes assim em obras mais antigas as obras estão claramente em domínio público como é o caso desse museu de Berlim com o bosto de como é que é o nome? Nefertiti 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 obrigado então é permitido assim com liberdade de direito autoral agora você tem possíveis outras restrições a obra pode quando você está falando de fotografia com flash isso pode fazer deterioração em obras mesmo livros e talvez simplesmente o museu não goste de você tirar a foto porque como obviamente o museu de Berlim não gostava de você tirar a foto porque eles acham tem um temor que isso que isso afete a arrecadação do museu uma 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 exemplo que eu esqueci de colocar no na apresentação mas que eu acho bem interessante é que recentemente foi feito uma um estudo na sobre o impacto de obras de artigos da wikipédia em em a receita turística de países de cidades da Europa oriental e eles chegaram a um artigo que uma edição específica que adicionou imagens e adicionou algum conteúdo ao artigo foi responsável pelo aumento de 168 mil dólares por mês na arrecadação turística da cidade então segundo a metodologia deles eu não revisei perfeitamente o artigo mas é um conceito interessante de que o principal impacto das obras em Creative Commons não é individual você está tendo um impacto coletivo e isso não necessariamente você está fazendo um jogo de soma zero ali você não necessariamente está retirando de alguém porque a divulgação que a gente tem dentro dos projetos do Wikimedia é muito grande então isso pode ter um impacto que talvez seja inclusive positivo para o museu porque mais gente vai estar interessado em ver a obra física do que sem ter acesso a ela na internet eu acho muito interessante esse ponto que você levantou e respondeu muito bem Chico acho que a gente do Wikimovimento Brasil a gente tem muitos contatos e parcerias com instituições do ano e a gente vê esse movimento realmente acontecendo mas aí você estava falando e eu lembrei que também tem uma questão que às vezes as obras que estão no museu elas estão em domínio público elas tecnicamente você pode ali tirar foto reproduzir compartilhar etc mas às vezes há um pedido do museu para que você não tire foto eles até acabam sendo até um pouco sei lá não sei se agressivos mas assim bem pontualmente deixando claro que você não deve tirar foto ali no espaço do museu não pelo fato de que ali é questão do compartilhamento mas porque eles acham que tirar foto pode estragar a obra que está ali sendo exibida eu lembro que eu visitei esse museu de Berlim que você mostrou ali a foto e esse obusto da Nefertiti não dava você não podia entrar na sala com uma câmera fotográfica mas a obra tem 3 mil anos então assim você pode tirar uma foto se você quiser mas aí o museu está ali pedindo para que você não tire porque eles têm medo que estrague a obra de arte então mas aí eu aqui me intrometendo vou ler aqui uma outra pergunta que fizeram o Rafa Coringa perguntou no documentário Hip sobre remix é mostrado como acontece o lobby da Disney nos Estados Unidos para ficar adiando o ano de domínio público no Brasil temos a famosa tradução do parabéns para você você vê uma tendência no Brasil ficando mais liberal ou conservador com relação a esse ponto? Eu acho que já sai um pouquinho da minha área de expertise por uma questão assim eu não estudo tanto a discussão de direito autoral no Brasil acho que tem muita gente que poderia responder melhor isso do que eu como uma Mariana ou ironicamente até o português que está aqui provavelmente deve saber mais do que eu o Paulo que está na reunião deve saber mais do que eu sobre o assunto mas a minha impressão é que a gente tem pouca discussão sobre direito autoral no Brasil faz parte de convenções internacionais que madeirense agora está justo vamos dizer assim a gente teve pouca discussão jurídica sobre direito autoral no Brasil a gente tem um temor grande que essa discussão volte nesse exato momento é porque a tendência tem sido focado como muito mais restritivo então quando a gente teve a discussão ou ainda está tendo a discussão sobre é sobre essa lei da fake news em algum momento foi colocado uma parte de restrição de direito autoral de pagamento pelo uso de obras então você teria que pagar pelo simples link a uma notícia ou link a um arquivo na internet então as discussões que tem acontecido no parlamento nos últimos cinco anos que eu tenho acompanhado tem sido muito mais restritivas do ponto de vista de direito autoral do que a gente tem atualmente como jurisdição mas falar sobre uma observação comparativa se isso é mais ou menos do que no passado é muito complicado porque na minha experiência tem sido muito restrito o quanto se discute isso no parlamento brasileiro então você acaba tendo que ir para quem tem acompanhado essas discussões com mais afinco assim nas últimas décadas eu acho que também além do nosso maderense aqui também tem o Célio que acho que eu já vi algumas palestras dele sobre esse assunto específico dos Estados Unidos e da Disney também depois se ele quiser talvez complementar a fala do Chico com relação a isso mas aí eu vou pular aqui para a próxima pergunta que é do Adriano Dias de Oliveira e ele pergunta no caso de usar GIFs tirinhas de um perfil em uma rede social se aplica os mesmos critérios em tese sim é uma discussão complicada porque eu desconheço caso jurídico que tenha sido levado geralmente se usa trechos de séries ou trechos de show ou trechos de aquilo são obras agora há uma toda uma discussão porque um dos critérios de direitos autorais tanto no Brasil quanto na maioria das direções é a extensão do quanto você está utilizando a obra então o GIF que é por definição por restrição tecnológica mesmo ele é de uma qualidade bem ruim ele não está acompanhado do áudio que faz parte da obra e ele é de uma extensão bem curta ele está vamos dizer realmente afetando o uso daquela obra alguém vai assistir sei lá um filme em GIF no Twitter assim não me surpreenderia porque muita coisa acontece mais na internet mas não é uso comum né então as mesmas regras se aplicam a pergunta eu tenho que dizer que sim mas dentro dessas regras você tem todos esses critérios de exclusão de direito autoral que tenderiam a colocar o uso de GIFs como uma exclusão do direito autoral no Brasil provavelmente na grande parte na maioria das jurisdições bom não tem mais nenhuma pergunta no chat mas aí então eu vou fazer a minha pergunta que na verdade eu até sei um pouco sobre o assunto mas eu queria que você falasse um pouco mais que é bom a gente às vezes confunde a utilização de imagens quando a gente ou de qualquer tipo de mídia quando a gente leva essas mídias para o ambiente escolar acadêmico educacional no geral eu lembro quando eu estava no ensino fundamental se eu não me engano houve uma grande discussão sobre a utilização de filmes em sala de aula eu lembro que a partir de algum momento de algum ano isso se tornou uma grande questão que os professores não podiam mais mostrar filmes trechos ou inteiramente na sala de aula sem pedir ou sem pagar ou sem ter alguma autorização e aí eu queria entender como que você avalia a utilização de mídias e como que as pessoas podem se utilizar das licenças creative commons em contextos educacionais por que que um slide educacional ele necessariamente ainda precisa de ter uma atualização precisa de um licenciamento precisa ter alguma atribuição ali a quem tirou ou produziu aquele conteúdo eu acho que tem duas considerações primeiro assim eu acho que tanto do ponto de vista jurídico de propriedade intelectual direito de autor quanto do ponto de vista educacional a atribuição é um princípio muito importante porque ela não é só o é ela não é só vamos dizer não só estou dando o reconhecimento o direito moral do autor de aquela obra dele mas eu também estou atribuindo o vamos dizer da parte de vista educacional da parte de vista intelectual então você tem o vamos dizer a violação do direito autoral mas você também tem o plágio do ponto de vista intelectual então acho que a atribuição é o mínimo que se espera dentro desse âmbito intelectual mas também é muito importante você considerar que mesmo com a atribuição você talvez não tenha o direito de usar aquela imagem porque o direito o direito de propriedade intelectual o direito de autor não nos dá o direito de usar as imagens e obras e áudios e filmes etc livremente infelizmente então a resposta que a gente tem a essa criação é o uso de licenças livres que garantam vamos dizer garantam que não tem repercussão dentro do arcabouço legal que nós temos para esse uso então o uso assim é bem complicado porque a gente está lidando com o que existe de direito sobre direito de autor a gente não está lidando com o direito de autor ideal é mas na dentro da lei a gente não pode usar obras que não de formas que não são autorizadas e a consideração é é perdão a consideração é que muitas vezes os detentores de direitos autorais querem restringir ainda mais os nossos os nossos usos e as formas que a gente está usando então quando a gente coloca essas obras em as obras que a gente produz e os conceitos que a gente está produzindo em licenças livres é uma resposta muito clara de que você consegue passar ao redor daqueles daqueles aquelas restrições que estão sendo importantes e você consegue criar um repositório de conhecimento e um repositório de recursos educacionais que podem ser usados de maneira mais aberta e livre tem mais uma pergunta aqui do Matheus Figueiredo e ele pergunta se dá para utilizar uma licença NC em uma escola pública você saberia dizer sobre isso? uma pergunta bem específica até acho que o Paulo e o João já responderam mas em geral sim a gente não usa na Wikipédia por uma questão mesmo ideológica de que a ideia é criar um repositório mais livre as licenças NC elas tem um problema muito grande que elas na verdade não restringem ninguém e isso é reconhecido até pelo Creative Commons mas como há demanda pela criação da licença para manter a estrutura a licença é mantida mas ela acaba só restringindo aqueles que se preocupam com a licença mas você teria muita dificuldade em provar o uso comercial da obra é que aquela obra em específico é a parte que está causando o uso comercial então faz parte dos problemas que a gente dentro do movimento do Wikimedia tem com as licenças NC mas em geral você pode usar eu acho engraçado como a licença NC é que cria mais questões e complicações dentro do universo do Creative Commons sempre tem uma discussão assim interminável com relação a essa licença realmente bem complexa o Daniel pergunta aqui até complementando a minha pergunta de antes se existe a diferença legal do uso educacional em sala de aula e nos projetos Wikimedia Paulo também responde bem não tem muita diferença exceto que dentro da Wikimedia a gente está seguindo também as leis dos Estados Unidos além do país de origem que em geral vai ser o Brasil e aí você ia complementar? não é só dizer que eu presumo que é o Brasil e aí uma última pergunta então do Rafa e aí eu acho que a gente encerra as perguntas para você Chico que ele sobre as campanhas internacionais de incentivo ao uso do Creative Commons ele falou que não conseguiu entender como é que é o processo para influenciar as leis nacionais bem a atuação do Creative Commons para o processo de influenciar vamos dizer o parlamento os parlamentos em geral é principalmente guiado para leis de direitos de autor que sejam mais abertas mais abrangentes então não muito diretamente ligadas às licenças mas por exemplo quando teve a diretiva europeia de direitos autorais eles estavam muito participantes da disputa para que não muitas dos dispositivos fossem alterados ou não fossem presentes no positivo final e em geral para a adoção por órgãos governamentais das licenças então são as duas maneiras que são mais guiadas que eu conheço a atuação do Creative Commons a nível tanto no Brasil quanto em outros países é buscar uma limitação a restrições de direitos autorais então maior liberdade de panorama maior termos de direitos autorais menores e o uso das licenças Creative Commons pelas pelas pela pelos órgãos públicos Bom sendo essa a última pergunta eu vou encerrar então as perguntas para o Chico agora Chico muito 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 obrigada pela sua fala por responder todas as perguntas como você mesmo disse a gente imaginava realmente que esse assunto ia render muitas perguntas porque ele é um assunto complexo a gente até pensa em fazer mais preferente talvez o ano que vem alguma outra apresentação sobre o Creative Commons mais específica porque a gente sabe que é uma dúvida que persiste bastante a gente também pensa em produzir acho que o pessoal aqui no comentário no chat também chegou a comentar que seria legal ter um vídeo explicando as licenças para ficar disponível na Wiki a gente também está trabalhando nisso então esse é um assunto assim interminável muito complexo então muito obrigada Chico por essa explicação sua tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu bastante e é isso você está liberado se você quiser bom como eu falei no começo da reunião de hoje acho que para quem estava aqui nos primeiros 10, 15 minutos essa reunião de hoje essa oficina de hoje foi um pouquinho diferente então com o Chico o Francisco apresentando primeiro porque ele tem um compromisso que ele precisava necessariamente sair perto das 3 horas que ele então não poderia ficar o resto da reunião com a gente então eu fiz a gentileza de deixar ele apresentar primeiro e aí a gente segue a linha tradicional de oficinas como a gente sempre faz então quem sabe quem já está nessas oficinas desde o começo sabe que geralmente acontece uma primeira apresentação minha com alguns informes tem um momento de apresentação geral de todo mundo que está aqui presente ou então como a gente fez na última oficina as pessoas que estão novas na reunião e aí depois essa minha apresentação com alguns informes e aí a gente passa para a apresentação das duas pessoas do dia e no final a gente junta todas as perguntas e deixa os dois palestrantes responderem como hoje foi um pouco diferente a apresentação do Chico foi primeiro e aí eu vou então voltar um passo atrás e fazer a minha apresentação rapidamente e aí em seguida a gente vem com a Renata Carvalho e mais perguntas para ela tá bom então eu vou retomar aqui a minha onde eu parei no comecinho para quem estava aqui desde o começo deixa eu só apresentar a minha tela aqui compartilhar a minha tela com vocês espero que vocês estejam vendo a minha tela bom como eu falei a gente teve essa mudança então aqui para vocês terem uma ideia de como ficou a nossa programação tivemos então a apresentação do Francisco vamos ter da Renata em seguida e eu queria se vocês se alguém quiser topar ainda porque como foi uma lógica diferente uma dinâmica diferente dessa vez se alguém tiver novo na reunião e quiser se apresentar falar então o que que você faz ou que universidade ou instituição educacional você representa e se você pensa em fazer algum projeto WIC ou que ou já está fazendo algum projeto WIC ou quer dar algum update sobre o projeto WIC que você está fazendo tem muita gente agora agora que o semestre acadêmico letivo começou por causa da pandemia um pouco atrasada sei que muita gente está fazendo projetos educacionais WIC então se vocês quiserem falar alguma coisa nesse sentido esse é o momento eu sei que tem algumas pessoas novas aqui na reunião eu pode falar Eva eu sou a Eva meu nome é Eva Terezinha Gerva eu sou do UTF-PR Campus Curitiba sou bibliotecária por formação concursada como bibliotecária e exerço o cargo de chefia das bibliotecas do Campus Curitiba duas bibliotecas já foram em funcionamento e uma que está sendo montada e eu fui convidada pelo professor Daniel Pigato para participar das oficinas perdi a última ele é na verdade quando ele me convidou havia acabado a última fiquei aguardando por essa então espero estar junto a partir de agora e assim mais é nível de adquirir conhecimento e à medida em que eu for tendo alguma coisa que eu possa dizer que eu possa contribuir que vale a pena eu peço a palavra e me coloco tá muito obrigada por me receber muito obrigada Eva muito obrigada por estar aqui presente hoje o Daniel sempre muito muito ativo na 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 angariação de pessoas participando da oficina muito obrigada Daniel a gente tem também a professora Tânia Monteiro que também é da UTF que está aí junto também então somos somos três agora Tânia acho que você se apresentou na última caso você queira se apresentar aqui também agora e quem mais quiser se apresentar tem aqui dois comentários que eu vou ler que é o Alessandro falando aqui Alessandro Samuel Rosa que ele é professor dos cursos de agronomia e ciência de computação também na mesma universidade e ele está iniciando o desenvolvimento de um projeto de inserção Wikipedon ele deixa mais informações aqui nesse link e aí tem o professor João Alexandre Pechansky que é professor de jornalismo na faculdade Casper Líbero e coordenador do Wikimovimento Brasil é e depois tem eu pode falar eu sou Matheus Figueiredo eu falei né eu sou nos comentários que eu sou Wikipedista já tem algum tempo e atualmente eu sou professor de ciência e biologia numa escola estadual de Minas Gerais e não participo formalmente de nenhum projeto da Wikipédia da Wikimedia mas eu sou fotógrafo amador e mando muita foto para o ponto e atualmente eu tenho editado na Wikipédia mais páginas sobre mulheres cientistas então um pouco dos meus interesses e eu vim para a oficina para conhecer um pouco mais sem nenhum objetivo muito estabelecido muito legal obrigada Matheus pela apresentação e por suas contribuições principalmente nas mulheres cientistas acho que esse é um conteúdo que a gente precisa na Wiki aqui a gente também tem o Felipe Lima falando oi gente eu sou o Felipe professor de física mestrando Felipe desculpa depois se você puder colocar o nome da sua daqui do departamento que você colocou então da faculdade federal de Santa Catarina e faz pesquisa na Wikipédia muito obrigada gente não sei se alguém mais quer se apresentar alguém que é novo aqui eu posso me apresentar aqui também meu nome é Daniel eu sou professor da rede particular de ensino trabalho em ensino médio e pré-vestibular e acompanho já na Wikipédia e projetos tipo universidade há um tempo tive aí alguns conflitos com alguns editores no Wikipédia e isso me afastou um pouco acho que qualquer um que já tenha esse já vivenciado esses conflitos sabe que isso acho que é um ponto a ser trabalhado na Wikipédia fiquei aí um pouco no Wikiversidade e é isso aí vi que essas oficinas e resolvi me voltar a me aproximar porque achei interessante aí o projeto então até compartilhando um pouco com o Matheus são mais coisas pontuais do que um projeto em si ah legal espero que essa sua aproximação dê certo a gente sabe que às vezes o WIC pode ser complicado algumas tensões mas espero que dê certo dessa vez tem mais uma pessoa aqui se apresentando que é o Rafa Coringa ele fala sou Rafa Abad de Coringa comunicólogo pela UESC Bahia onde conheci o Wikimedista Valério Uizocactus que foi o palestrante na nossa segunda oficina vão lá assistir o vídeo que ficou muito legal da apresentação dele então ele continua aqui especializando em questão em gestão cultural e arte e educação no SENAC ainda não sou Wikipédista mas pretendo aplicar em sala de aula e formado em informática também e temos o Lucas Pianta que ele fala eu sou o Lucas já me apresentei nas outras oficinas e ao lado da Isabela e do Pedro ele é editor do projeto História na WIC que ele deixa ali o link pro Twitter que gente é um projeto muito muito legal eu sempre falo isso mas vão lá dar uma olhada no projeto História na WIC que é realmente incrível e aqui tem a Lud que fala sou Ludmila Almeida formada em Duda da Economia e Ciência da Informação pela USP atuando em bibliotecária como bibliotecária na área cultural em São Paulo estudo experiência do usuário e front-end e sou interessada em aprender mais sobre os projetos WIC muito obrigada gente hoje pelas apresentações não sei se mais alguém quer mas se ninguém mais quiser se apresentar então vou passar para o resto da minha apresentação e depois para Renata muito muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre vocês com a gente tá bom bom vou compartilhar aqui novamente tentar ser breve sou um pouco prolixa mas vou tentar ser breve vocês estão vendo minha tela tá bom após a nossa rodada de apresentações eu sempre reitero os nossos objetivos dessas oficinas como eu disse no começo da oficina essa é a quarta oficina então nós estamos fazendo esse encontro desde junho mais ou menos sempre no mesmo esquema e os objetivos dessas oficinas até pelo fato de que elas surgiram no momento em que a pandemia do covid-19 estava deixando todo mundo de distanciamento social alguns dos objetivos que a gente buscou estabelecer para esses eventos são esses daqui então em primeiro lugar auxiliar aqueles que utilizarem as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais estimular o uso de formatos alternativos de ensino eu gosto sempre de frisar aqui no caso desse segundo ponto que a gente não se propõe a substituir o formato atual eu acho que às vezes isso talvez se confunda um pouco porque a gente pode confundir eu não sou uma pessoa que defende a educação feita em casa por exemplo mas eu acho que é interessante a gente discutir e estimular alguns outros formatos alternativos de ensino da educação tradicional formal além disso também em terceiro lugar apresentar um panorama renovado dos programas de educação que é uma coisa muito importante aqui nesse nosso contexto e aí nesse universo no contexto WIC dar voz aos educadores que fazem projetos nessas plataformas ou pensam em fazer projetos nessas plataformas entender as dificuldades enfrentadas por esses mesmos educadores e formar uma rede de apoio para esses educadores para esses professores não só com a gente do próprio WIC Movimento Brasil do próprio grupo de usuários do WIC Movimento Brasil mas também com a própria comunidade então deixar esses professores esses educadores essas pessoas que não são educadores mas que se interessam pela área mais próximas então de Wikimedistas de usuários WIC que possam ali auxiliar no desempenho dessas atividades e bom só para vocês também para quem é novo aqui tem um panorama geral até para todos ficarmos na mesma página os programas de educação Wikimedia no Brasil que são feitos no Brasil então dentro da Wikipédia lusófona mas no contexto brasileiro e aí também outras plataformas como Wikimedia Commons Wikidato Wikilíbrio Wikiversidade de todas essas plataformas que existem no no Universo WIC não sei se todo mundo aqui conhece mas temos várias plataformas esses programas conjuntos eles fazem parte de 186 programas esses cursos fazem parte de 186 programas de educação atualmente que contam com mais de 4.131 editores que nos anos que eles desde os anos que começou a se computar isso já adicionaram mais de 118 milhões de palavras nos projetos Wik que adicionaram mais de 300 mil referências que formaram que tiveram obtiveram mais de 78 milhões de visualizações de artigos verbetes na Wik com mais de 113 mil artigos editados e 64 mil artigos criados e mais de 55 mil envios de arquivos multimídia imagens vídeos áudios etc ao Wikimedia Commons que é a plataforma multimídia e dentro desses programas vários projetos são feitos e até parcerias com museus bibliotecas e outras instituições educacionais e acadêmicas eu deixo aqui o link encurtado dessa dessa campanha que vocês podem encontrar mais informações programas específicos outros números podem dar ali uma explorada nesse universo é um link do Outreach Dashboard dessa plataforma que eu menciono além disso só para também deixar claro no começo desse ano ali em março em abril quando a gente começou a pensar essas oficinas a gente fez então um estudo a gente escavou praticamente tudo historiográfico sobre o panorama brasileiro de cursos e programas educacionais na WIC a gente fez um levantamento de 2011 a 2020 eu faço um comentário aqui que é 2020 até mais ou menos março abril então que não pega exatamente esse período da quarentena então esses números aqui podem ter aumentado mas a gente conseguiu identificar que na 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 Wikipédia em português e ali em alguns outros cursos que estavam na Wikiversidade a gente tinha 18 instituições diferentes com 24 grupos de estudo 42 professores mais 4 monitores e mais de 61 embaixadores através dessa dessa desse conto que a gente fez a gente claro não conseguia exatamente saber o número de estudantes Mas a gente sabe através desse número aqui E aí a gente fez um cálculo Que era mais ou menos 180 programas Cursos e classes E a gente também consegue ver isso refletido aqui No número do Outreach Dashboard Tá? Bom, mas como eu disse ali Nos objetivos dessas oficinas Um dos, o que a gente Pretende com esses encontros É então formar uma rede de apoio E essa rede de apoio a gente encara Que ela é feita através Do portal das oficinas no Equipe de Educação Na Wikiversidade Eu deixo aqui o link encurtado Para a página, para o portal Das oficinas Muita gente aqui já conhece, né? Então já tem Esse link guardado Até eu enviei antes da Da oficina, né? Para quem é novo Para quem está entrando E a outra forma de rede de apoio que a gente Estabeleceu e ofereceu É um grupo para educadores interessados no Slack Na plataforma Slack do Wiki Movimento Brasil E aí, para entrar nessa plataforma É só nos enviar o e-mail Que a gente coloca você lá E aí você tem contato com outros Equimedistas De uma maneira um pouco mais rápida Do que só a própria Wikipédia Ou as outras plataformas do Wiki E também em contato com a gente E com outros educadores, né? Então é um espaço muito legal Para ideias Para tirar dúvidas A ideia é que ele seja também Um centralizador dessas interações E, bom Eu vou só rapidamente mostrar para vocês aqui Já que a gente está nesse slide Que essa aqui é a página Então o portal dessas oficinas Wikimedia Educação Então aqui na página principal A gente consegue encontrar o objetivo Dessas oficinas Algumas outras informações Sobre a atual oficina E a oficina anterior Se você navegar por aqui Você tem acesso Às oficinas anteriores Então a gente está aqui Na quarta oficina E você consegue encontrar As outras oficinas aqui E na página de materiais Que eu acho que é uma das páginas Mais importantes Vocês encontram os vídeos As gravações Das oficinas anteriores Os slides dos palestrantes Das oficinas anteriores também Tudo completinho Para que você então possa Utilizar e pensar Sobre esse conteúdo Que foi discutido Nessas oficinas Está tudo no Wikimedia Commons Então você pode baixar Utilizar e etc Também tem alguns materiais De apoio Que são algumas broxuras Que foram feitas No contexto Wik Para ensinar e ajudar Os professores e estudantes Nessa aventura deles Pelo mundo Wik Tá bom? Tem muito Tem outros materiais de apoio Que não só esse Mas esses daqui Foram os que a gente selecionou Para ficar nessa página Aqui em específico Porque a gente acha Que talvez Sejam os materiais Que conseguem No momento ajudar mais Que são ainda Bem atualizados Porque existem Alguns materiais Bem antigos Mas a gente Do Wikimovimento Brasil A gente também está Trabalhando em atualizar No caso aqui A gente está trabalhando Em atualizar o Wikipédia De Aze E também já rolou Algumas atualizações Do Wikimedia Na sala de aula Então a gente está Trabalhando também Para deixar isso Cada vez mais No ponto em que a gente Se encontra Com relação às novidades De ferramenta E usos da Wik Além disso aqui Também tem os materiais De divulgação Dessas oficinas E aí uma parte Bastante importante Que é essa página De participantes Todo mundo que está aqui Então são participantes Das oficinas Que se interessam Pelo assunto E que desejam sempre Receber atualizações E informações Dessas oficinas Então se você tiver Uma conta Wiki E desejar também Receber essas informações Eu peço para que você Assine seu nome aqui Então para assinar O seu nome Eu vou ensinar aqui Você pode copiar Esse código Que está aqui em cima E aí clicar Editar código fonte E colocar Essa informação Opa Opa Esse pequeno Códigozinho Aqui embaixo Você pode ver Como que vai ficar O resultado Aqui né E aí você Simplesmente Publica alterações Eu não vou publicar Porque eu já estou Nessa lista Mas aí vocês podem Então fazer esse caminho Também Caso vocês Queiram Os links Para essas páginas O pessoal Do Wikimovimento Brasil Pode deixar os links Aqui no chat Para vocês também Tá E aí eu vou continuar Aqui rapidamente Outro ponto Que é bastante importante Aqui Que eu sempre repito É Que os recursos Dessas oficinas Que são Além dos materiais Aquelas broxuras Que eu já mencionei São as gravações Elas se encontram Ali nas páginas Das oficinas Mas elas também Estão disponíveis No Wikimedia Commons Então você pode Baixar E disponibilizar De outras maneiras E fazer uso Desse material E elas também Estão no No YouTube Então Aqui até Trouxe para vocês Um print Dessas Dessas gravações A gente tem aqui Um exemplo Da segunda oficina Que está no YouTube Temos aqui O exemplo Da primeira oficina Que também está No Wikimedia Commons E lá no YouTube A gente tem Uma playlist Agora Com todas as oficinas Até o momento E a gente vai Continuar Atualizando Essa playlist Com as novas oficinas Que vão acontecendo Também E aí eu deixei O link encurtado Ali para A playlist Caso alguém Queira Assistir todos Esses vídeos De uma salvez Também Ou passar Para alguém Assistir Também Sempre defendo A ideia Do compartilhamento Da divulgação Desse material Nosso Dessas nossas oficinas E além disso Uma novidade Que eu gostaria De falar para vocês Que nós do Wikimovimento Brasil Nós estamos Produzindo alguns Vídeos educacionais Porque a gente Percebeu que essa É uma necessidade Da comunidade Principalmente A comunidade Lusófona Então a gente Sente falta De vídeos Atualizados Que ensinem Conceitos básicos Da Wikipédia Então como utilizar A Wikipédia Como fazer Alguns Algumas atividades Iniciais Nesse universo E aí saiu o primeiro Vídeo Eu não sei aqui Se vocês vão conseguir Ouvir o áudio Mas Mas Acesse o site Da Wikipédia Entre o Vídeo Vídeo CQ E Likipédia Contrado No canto Superior Do lento Clique Em cada Uma Canta Preencha A palavra Passa Em modo Escrevador Alguém Não Poderá Ser a Mesma Por Sua Nome Descrevador Depois Cautil A palavra Passa O campo Para preenchimento De O Direito É Opcional Depois Preencha A verificação De segurança Com as palavras Aposentadas Na imagem Depois Clique Em A sua Conta Então Esse é o nosso primeiro vídeo Caso alguém queira Assistir e compartilhar com alguém Aqui também tem um link encurtado O pessoal do grupo pode deixar também o link aí no chat Para vocês mais fácil E a ideia é que esses vídeos sejam Como vocês podem ver Bem simples Bem introdutórios Para quem realmente está entrando nesse universo E até um conteúdo muito bom para educadores passarem Professores passarem para os seus alunos Para que eles saibam pequenas Pequenas coisinhas da WIC Então como fazer uma conta É realmente um vídeo de introdução à WIC Então a gente fez esse primeiro E até a gente lançou esse vídeo ontem E a gente queria até saber Opiniões de vocês Sobre como esse vídeo pode melhorar ou não Ou também outros tipos de sugestões A gente tem aqui uma lista De vídeos que nós estamos pensando em fazer Então um segundo vídeo Sobre como usar a página de testes Um terceiro vídeo Como inserir imagens Do Commons na Wikipedia Um quarto vídeo Sobre como inserir referências Um quinto Sobre como adicionar categorias pelo editor visual E um sexto Como adicionar ligações internas E a gente também gostaria que vocês Sugerissem para a gente alguns vídeos Que vocês acham que seriam bons Até pensando na utilização de vocês Pelos seus alunos Então Essa é a nossa grande novidade Dessa oficina de hoje A gente queria realmente ouvir O que vocês acham Sobre esse primeiro vídeo E sobre os vídeos que a gente está pensando em fazer E sugestões para esses vídeos também Enquanto esses vídeos aqui não ficam prontos Eu sei que tem muito professor que me procura E procuram outras pessoas do grupo também Para sugerir vídeos educacionais Que eles podem utilizar Como referência para eles mesmos Como professores Mas também para passar para os seus estudantes Para os seus alunos Então eu deixo uma página muito especial Que é uma página do usuário Isocactus Eu nem sei se ele está na reunião aqui hoje Mas ele foi nosso segundo palestrante Como eu falei anteriormente E ele é muito envolvido com educação E ele tem uma página dele Que ele indica alguns vídeos educacionais Esses vídeos estão um pouquinho antigos Então a nossa ideia é justamente Atualizar esses vídeos Até para que eles tenham uma qualidade de imagem melhor Com uma narração às vezes apropriada Porque alguns não têm narração E tem um ou outro vídeo Que não está em português Mas tem legenda Então caso você precise de um vídeo Muito urgentemente Eu indico essa página para vocês Que você já consegue achar alguns vídeos Já nesse momento Aqui também tem alguns outros vídeos E aqui tem um link encurtado O pessoal pode deixar também aí no chat para vocês E aí como eu disse Reiterando que eu peço para que vocês assinem aquela página de participantes Que eu mencionei agora há pouco E gostaria muito que vocês pudessem também preencher um formulário Eu estou passando esse formulário desde a segunda oficina Que a ideia é que vocês preenchem esse formulário E nos ajudem a planejar as próximas oficinas também Então aqui tem um link cortado para ele Mas o pessoal também pode deixar no chat E aí, bom A ideia daqui para frente é que também Não só a gente conte com um palestrante educador Ou falando sobre um assunto que tem muito a ver com a educação Mas que também a gente chame a comunidade para participar Então se você é um educador, um professor Que tem um projeto legal E gostaria de participar de uma oficina nossa Como palestrante Entre em contato com a gente Por esse e-mail que eu deixei aqui Ou então no meu e-mail também Que vocês têm Que é o gilfontenelli Que a gente consegue trabalhar com você Numa apresentação A gente realmente quer dar esse espaço Para que vocês compartilhem o projeto E as experiências que vocês já tiveram E aí as próximas oficinas Só reiterando que para participar A gente pede uma inscrição prévia Essas oficinas são abertas a todos e qualquer um Mas a gente pede essa inscrição prévia Até para poder organizar um pouquinho melhor E a gente sempre atualiza o convite Que já foi feito para participantes anteriores Então se você está participando hoje pela primeira vez Não precisa se preocupar Que na próxima oficina você vai receber um convite atualizado Para que você possa participar também E aí como eu disse Se você também tiver uma outra sugestão de tema Específico Você pode compartilhar no Slack com a gente Pode escrever por e-mail Ou pode preencher aquele formulário Tá bom? Bom, aqui eu ia passar então para as apresentações Então a gente passa para a Renata Já que o Francisco Chico já fez a apresentação A Renata Carvalho Hoje aqui na nossa quarta oficina Ela é mestre em educação, arte e história da cultura Especialista em educação e tecnologias pela UFSCar E aí mestre em educação e arte e história pela McKinsey História da cultura pela McKinsey Só um último aviso aqui Que esses são os meus contatos E a próxima oficina ela está marcada para o dia 21 de outubro Tá certo? A terceira, quarta-feira do mês de outubro E aí agora eu vou parar de apresentar Só um minuto E vou passar a palavra então para a Renata Carvalho Eu já fiz a apresentação mais formal dela E ela vai fazer então uma apresentação Em que ela vai falar sobre os usos educacionais da Wikipédia Muito obrigada pela sua... Por topar participar, Renata É um prazer ter aqui você com a gente hoje E agora o espaço é seu Muito obrigada Obrigada, Giovana Obrigada a todos os presentes A gente sai do universo que o Chico apresentou Para um recorte particular, específico Que eu vou apresentar para vocês Eu vou compartilhar minha tela E daí a gente vai seguindo pela apresentação É um trabalho que eu produzi Durante a especialização em educação e tecnologias na UFSCar E envolveu tanto uma pesquisa bibliográfica Quanto coleta de dados sobre o uso da Wikipédia E a parte prática que na verdade fui eu que fui fazer Eu não cheguei no ponto de conseguir ensinar e organizar oficinas Eu não sou Wikimedista Estou começando agora, assim, há pouco tempo Vocês estão enxergando minha tela? A gente está enxergando, sim Será que você podia deixar ela mais ampliada? Eu vou colocar Mas dá para ver direitinho Beleza Então É isso, né? Eu produzi Foi um artigo, mas foi um projeto integrador Então eu comecei em 2017 e terminei em 2019 Esse trabalho, começando com a pesquisa, a leitura Fui coletar dados Fui aprender como faz Pesquisar casas e produzir o artigo em 2017 Eu apresentei o artigo agora, nesse mês de setembro No Ciete Impede, que é um evento que acontece na UFSCar E compartilhei com o pessoal do Wikimovimento Brasil E o pessoal me convidou para apresentar para vocês o artigo Eu estou acompanhando as oficinas Eu participei em julho, em agosto E agora eu estou falando aqui com vocês Então é bem legal Eu estou super feliz de poder compartilhar Contextualizando, né? Eu tenho uma atuação já de quase 10 anos na educação à distância Como designer gráfico Eu sou... Eu vi que tem alguém de Bauru Eu sou da Unesp de Bauru também Que sou designer gráfico E fiz uma migração de carreira Sete anos E eu atuo hoje como designer educacional E a minha atuação profissional Ela me faz refletir muito Sobre o que é aprendizagem significativa A educação aberta O uso de recursos abertos Eu coloquei aqui rapidamente os conceitos Depois vocês vão ter esse material Vocês lêem, podem pesquisar mais É, Renata, desculpa Desculpa te interromper Mas eu acho que os slides estão travados A gente está ainda na primeira página E não está a tela toda ainda Sério? É Espera aí que eu vou tentar de novo Tá Mas o meu interesse por esse tema Ele surge daí, né A aprendizagem significativa é aquela Que leva em consideração O conhecimento prévio do usuário Vocês estão vendo agora? Ainda está em aprendizagem Ainda está carregando aqui Tenta passar por um slide Abaixo Você consegue? Estou passando Não está mexendo E agora? Agora mexeu Talvez esteja um pouco atrasado Mas se você preferir deixar Não está na tela inteira Pelo menos passa Vocês estão vendo agora? Isso, está em aprendizagem significativa Ah, beleza Então é isso Como designer educacional Eu produzo recursos e objetos de aprendizagem Para um público adulto, né E a aprendizagem significativa É algo muito importante nesse processo Esse conceito, ele é desse pesquisador O Ausbel E basicamente é isso, né Você entender que o processo de aprendizagem Ele envolve o conhecimento que a pessoa já tem Com os conhecimentos novos Que você está mostrando para ela Isso tem muita relação com a educação aberta também Que é um conceito dos anos 70 Que é uma educação que leva em consideração Quem está envolvido, né O aluno, assim Qual o jeito de ele aprender melhor Que horário Local, né Por que todo mundo precisa estar na sala de aula naquele momento Também a duração de um curso, né A educação aberta faz esse questionamento, né Por que preciso fazer uma graduação de 5 anos Se eu poderia, para mim seria melhor fazer em módulos E terminar, sei lá, em 2 anos Enfim Essas discussões começam lá nos anos 70 E daí com o advento das novas mídias Elas se potencializam ainda mais com a tecnologia, né E os ambientes, softwares livres E a produção de recursos educacionais abertos Que são os REAS Então todo esse contexto, ele está Ele está na minha atenção profissional, né São questionamentos que eu tenho E como pesquisadora também Da educação e da tecnologia E daí eu comecei a pensar Na Wikipédia Se a gente podia olhar para ela Dessa maneira também, né Como uma ferramenta educacional Porque pensando pelos recursos educacionais abertos Os REAS Esses aqui são os princípios básicos, né Usar, adaptar, compartilhar Compartilhar novamente Adaptar Que tem um pouco a ver com o Creative Commons Que foi apresentado um pouquinho antes E no Brasil a gente tem um problema grande Com relação ao acesso às tecnologias, né Falando de educação pública As pessoas não têm acesso à internet Ou não têm equipamentos, né Então para esse trabalho Na especialização Eu achei mais interessante Tentar, em vez de investir em produção Produção e uso de tecnologias A minha habilitação Eu pensei em usar alguma coisa que já existe A partir desse princípio E daí eu sempre usei a Wikipédia Para consultar coisas E eu comecei a pensar nisso, né Será que a gente não poderia Olhar para ela como uma ferramenta educacional? Então esse foi o meu ponto de partida Para esse trabalho E eu precisei contextualizar, né Porque é importante o uso da Wikipédia Elencar fatores que poderiam colocá-la Como uma ferramenta educacional E a ideia aqui era Contribuir para ações educativas Que usam uma ferramenta de acesso Livre e gratuito Também contribuir com a bibliografia Do assunto Porque eu tive essa dificuldade Na minha pesquisa De achar coisas publicadas A Giovana acabou de apresentar Números imensos De atuação da Wikimedia Em educação Mas quando eu fui pesquisar coisas publicadas Eu achei pouco a pouco a coisa no assunto Então eu achei que esse fator também era importante Para a produção do artigo Para eu investir nesse tema E também a ideia de produzir verbetes Que sejam mais consistentes Que tenham relação com a pesquisa científica Ela vem para tentar combater um pouco Desse preconceito que existe com relação à plataforma Então isso aqui foi tudo que eu pensei Lá no começo Quando eu estabeleci que eu ia estudar esse tema Em 2017 E daí para realizar o trabalho Além das leituras Eu fui coletar dados Eu produzi dois formulários Disponibilizei por uma semana Lá no final de 2018 E coletei algumas respostas Que davam base para o que eu estava falando Um formulário foi destinado a docentes Tanto de ensino fundamental como médio E ensino superior Eu produzi 15 questões Obtive 33 respostas para esse formulário O segundo Ele foi direcionado para alunos Eu fiz 20 questões E consegui 23 respostas Nem todas as pessoas responderam todas as questões Então quando eu apresentar para vocês aqui Os gráficos Às vezes os números não são esses daqui Mas o total foram esses 33 docentes e 23 alunos Então eu fiz uns recortes Das perguntas que eu fiz Para mostrar para vocês E esse daqui foi para o formulário dos professores Ele mostra um pouquinho do perfil Das pessoas que responderam o meu questionário A maioria era de São Paulo Da cidade de São Paulo O perfil ali entre 30 e 43 anos Eu não coloquei aqui Mas tinha essa questão também Eles A maioria atua em graduação Ensino de graduação E pós-graduação E alguns no ensino médio E daí uma pergunta básica Se a pessoa utiliza a Wikipédia Para pesquisar algum assunto Aí a maioria respondeu que sim E daí eu pergunto se Já utilizou em algum trabalho acadêmico A maioria responde que não Porque não considera apropriado Para o meio acadêmico Esses dois formulários Na verdade eu queria saber O que as pessoas pensavam da Wikipédia Por isso que eu pergunto Se usa como fonte de pesquisa Porque a gente sabe Que muita gente usa Eu olhei hoje No top No ranking de sites da Alexia É o 13º site mais acessado do mundo Quando eu fiz o artigo Eu finalizei o ano passado Em 2019 Era o 5º site mais acessado do mundo Então as pessoas usam E eu queria saber Se elas usavam Qual a relação que elas fazem Com a academia E se no caso do professor Se aceitaria um trabalho Que tem a Wikipédia como fonte Os alunos se Submeteriam um trabalho Citando a Wikipédia para o professor E também a parte de Edição de verbetes E tal Que é um pouco mais específica Então essas duas pesquisas Eu foquei nisso Saber se a pessoa usava Se ela usaria Para um trabalho acadêmico E a relação dela Com a parte técnica De editar verbete Para os professores Eu perguntei Se eles sabiam editar Verbete da Wikipédia Aqui deu quase igual 53% não 46% sim Aí essa pergunta É interessante Porque Apesar de 46,9% Falar que Sabe editar 81% nunca editaram Nenhum verbete E Eu coloquei duas opções Não E não Mas gostaria de aprender E assim Nem apareceu o número Aqui Para mim De quem Gostaria de aprender Mostrando que é irrisório A maioria dos professores Que participou Aqui Dessa Dessa pesquisa Que eu fiz Eles Até têm um conhecimento Alguns não Mas eles não têm interesse De aprender A editar um verbete Da Wikipédia E daí eu perguntei Se eles aceitariam Wikipédia Nas referências De um trabalho Dicente E Alguns A maioria respondeu Que sim Mas não como referência De base Isso aqui eu achei Bem legal Saber Mas uma grande maioria Não Não aceitaria De jeito nenhum E Daí também pergunto Se já usou Wikipédia Como base Para algum trabalho Em sala de aula De que maneira E tal E eu fiz uma nuvem De palavras Com as respostas Isso aqui era uma questão Aberta E o nunca Aqui está bem destacado Nunca utilizei E E aqui já mostra Uma oportunidade Muito grande Para Para o que a gente Está discutindo Aqui hoje De Mudar esse olhar Sobre a plataforma E passar A desenvolver coisas Dentro dela E E daí Seguindo Para O formulário Para os trabalhos Discentes Foram alunos Que responderam A maioria Alunos de pós-graduação Cursando presencial Eu perguntei Também Se utilizava A Wikipédia Para pesquisar Algum assunto 90% Responderam Que sim E quando Eu pergunto Se o Professor Aceitaria Um trabalho Contendo a Wikipédia Como referência Quase 55% Respondem Que não E 36,4% Respondem Que sim Mas não Como referência Base Então mostra Que até Há um Conservadorismo Um pouquinho Maior Dos alunos Nessa questão Do que Dos próprios Professores Que responderam A maioria Lá Respondeu Que aceitaria Sim Mas não Como referência Base Então os alunos Meio que Acham Que não É legal Usar a Wikipédia Como referência E daí Eu perguntei Para eles Se eles concordam Com o posicionamento Dos professores E por que Também era uma questão Aberta E aqui o sim Bem destacado A maioria respondeu Que concorda Daí essa parte Da confiabilidade Que ela apareceu Bem destacada E isso Mostra um pouquinho Confiável Da visão Geral Que as pessoas Têm Sobre a plataforma E daí Aqui a parte Técnica Eu perguntei Sobre a edição De verbetes Dos alunos Mais de 80% Responderam Que não E se tinha Interesse Em aprender A editar E também A maioria Respondeu Que não Não tem Interesse Em editar Essas razões Elas teriam Que ser um pouco Mais aprofundadas Essa pesquisa Foi um recorte Bem pequeno Dar uma ideia Para a gente Mas para saber O porquê Que as pessoas Não se interessam Em aprender A editar Precisaria Ampliar um pouquinho Mais Aí Depois dessa coleta Eu fui atrás De casos Do uso Da Wikipedia Em sala de aula Como ferramenta Educacional Não Foi fácil Achar Trabalhos Publicados Em revistas Científicas Ou em livros E eu achei Dois Que Hoje Olhando a data Até estão um pouco Antigos Um caso Do Brasil De 2013 E um caso Dos Estados Unidos De 2010 Existiam outros Mas era um pouco Mais antigo Então eu foquei Nesses que Achei que estavam Completos E um pouco Mais atuais Esse caso Do Brasil Ele Os professores Eles aplicaram Wikipedia Num curso De graduação Em jornalismo E a ideia Deles era Usar A produção Textual Dos alunos E também Fazer o exercício De escrita Para uma coisa Que já existia Então eles Convidaram os alunos A complementar E criar verbetes Na Wikipedia A partir de trabalhos Que eles estavam fazendo Durante a disciplina Eles contam Que os alunos Já usavam A plataforma Para pesquisa Então Como eu mostrei Antes ali Nos gráficos As pessoas usam Então eles falaram Nisso Que já partindo Da premissa Que já era usada Pelos alunos Especialmente A Wikipedia Em inglês Que os alunos Consideravam Mais confiável Então eles Propuseram isso Para que eles Trabalhassem Na Wikipedia Na língua portuguesa E produzindo Artigos ali Seguindo As normas Da plataforma Buscando Fontes confiáveis E também Submetendo A avaliação De pares Até Alguém comentou Agora na apresentação Dos conflitos Que existe Na Wikipedia Esse artigo Traz um pouco Disso Das considerações Finais Que os professores Fizeram Eles destacaram Que isso foi Um ponto muito Positivo Para os alunos De submeter Um trabalho A avaliação De pares Entre aspas Nas regras Da Wikipedia E houve críticas Alguns foram Alguns artigos Que eles produziram Foram deletados Então eles avaliaram Isso como uma experiência Muito positiva Para o projeto pedagógico Que havia sido estruturado E eu coloquei aqui O link Do artigo O link não Desculpe A referência Do artigo Depois vocês podem pesquisar Eu achei na internet Então Colocando a referência É possível achar E o segundo caso Ele vai mais ou menos Na mesma linha Com alunos Do curso de graduação Aí foi nos Estados Unidos A professora Ela propôs Para os alunos Identificarem temas A serem explorados Na Wikipedia E produzir Um a três parágrafos Mais ou menos Ou mais Para complementar Esses verbetes E também As considerações Desse caso Elas vão na mesma linha O fato de eles Os alunos Serem submetidos A normas específicas Do contexto Da Wikipedia Tem as regras Para poder escrever ali As fontes confiáveis Isso foi um exercício A professora fala Que o historiador Ele vai produzir textos Que serão submetidos A revisão De outras pessoas Então Foi um exercício Muito bacana Para eles Também Eles refletiram Sobre a tecnologia Nos processos históricos Do ponto de vista Da história E ela destaca Também Uma coisa Que foi muito legal Foi a apropriação Do uso Das redes sociais Na educação Aqui Esse artigo Eu tenho o link Eu coloquei aqui também Depois vocês podem ler Ele é em inglês Está em inglês E tem todo Todo relato Do caso E daí Agora eu falo Dos meus casos Eu não consegui Como eu tinha previsto Lá no começo Eu gostaria De ter aplicado isso Com alunos E tal Mas eu não tive tempo De fazer Durante todo esse processo Da produção Do artigo Porém eu participei De eventos Eu participei De um ano passado Em 2019 Foi uma maratona De edição Com o grupo Arte e Feminismo Nessa ocasião Estávamos eu E mais uma moça Com participantes E uma docente Fazendo a mediação Ali E ela explicou Para a gente Como funcionava Ela falou Da questão De poucas mulheres Editando Falou Do panorama Dos artigos Em português Que precisa crescer Tem muito mais em inglês Enfim A gente teve uma conversa Ali que me deu Uma base bem legal Do que é a Wikipédia Eu tinha criado Meu login Antes Meu login Acho que eu criei em 2018 E daí ela me explicou Como usar Mas daí eu foquei Na parte teórica Eu decidi Que eu não conseguiria Aprender A ponto de Organizar oficinas Então Fiquei só com Os casos Que eu encontrei Na bibliografia E a coleta de dados E finalizei o meu trabalho E continuei seguindo As mídias sociais Do grupo Movimento Brasil E daí descobri Essa oficina Pelas redes sociais De arte e feminismo Também Esse tema Me interessa muito Fui participar Da editatona Que aconteceu Em julho De 2020 E nessa oficina Eu pude Entrar em contato Com todo esse projeto Que a Giovana Apresentou agora Eu não sabia Que existia Até compartilhei Falei que eu tinha Escrito sobre isso No ano anterior E se eu soubesse Poderia ter complementado Com muitas informações E citei o caso De que Embora as ações Elas Estejam acontecendo Há bastante tempo Até Não há publicações Na área Trouxe atenção Para isso Que a gente Precisa publicar Os professores Os pesquisadores Precisam se envolver Para que a gente Aumente Esse Leque referencial Para que outras pessoas Leiam E queiram fazer também Porque afinal de contas Os professores Estão na academia E É lá que eles vão Buscar as fontes confiáveis E daí Acho que é importante Isso Documentar Essas ações E publicar Em meios Acadêmicos Enfim Com revisão Por pares Etc Mas a oficina Foi muito legal Eu consegui Fazer mesmo Como aluna Editar verbetes E teve Todo esse Projeto estabelecido A gente teve conversas Foi o debate Com algumas pessoas Fazendo suas exposições A gente tirou perguntas E depois a gente foi De fato Para a edição Então foi bem estruturado E eu aprendi Muitas coisas lá E também Em seguida Eu participei Da terceira Oficina Wikimedia Educação Que foi o mês Passado E nessa oficina Também aprendi Muitas coisas Os professores Apresentaram Pilares Para poder Estruturar Um projeto Ações Que vêm sendo Feitas Em universidades Até nas discussões Dos comentários Vários E do uso E do uso Para os autores Para os autores Para os autores E esse é Eu acho que é Uma das coisas Que Essas oficinas Que a gente está Participando agora Estão proporcionando E espero E espero que Alcancem cada vez Mais pessoas E daí De consideração Fazendo Esse trabalho Eu entendi Que A Wikipédia Ela é Uma ferramenta Educacional Quando alinhada A um projeto Pedagógico Estruturado Como eu comentei Dos casos Tinha ali As disciplinas E objetivos De aprendizagem Durante aquele período A oficina A editatona Que eu participei Em julho Que era Em comemoração Ao dia Da mulher negra A mulher negra Caribenha Eu acho Também Foi bem estruturado Tinha um objetivo Ali Então eu acho Que Para que A ferramenta Ela seja usada Em contextos Educacionais É fundamental Que esse projeto Pedagógico Esteja bem estruturado Estando bem estruturado Ele possibilita A aprendizagem Pela experiência Que é Produzir esse significado Para o aluno Incentiva o trabalho Colaborativo Estimula A introdução De tecnologias No processo De ensino-aprendizagem Porque Como a gente tem Muitas limitações No Brasil De acessos Às vezes É uma coisa Muito distante Mas não Se a gente pensar Que dá para acessar A Wikipédia Pelo celular E planejar Alguma Alguma atividade Usando o celular Mesmo A gente vê Que a tecnologia Não está tão longe Da nossa realidade Então Esse projeto Pedagógico Estimula Esse uso Também O uso da Wikipédia Ela pode fomentar Um debate Em sala de aula Sobre uso de tecnologias Que tem a ver com dados Até na outra oficina Também Isso foi comentado Os dados Que você está fornecendo Para a plataforma Fontes confiáveis Fake news Cidadania digital São temas Que podem ser abordados Com a introdução Eu estou falando Especificamente Da Wikipédia Com algum projeto Que use A Wikipédia Que é uma plataforma Colaborativa Então Posso introduzir Esses temas Com os alunos De ensino fundamental De ensino médio E até de ensino superior Também Essa questão Da escrita Em padrões formais Interpretação De texto Então Aqui são Alguns pontos Que eu Que esses casos E a minha experiência Individual Apontaram Para mim Como fatores Relevantes No uso Da Wikipédia Como ferramenta Educacional O artigo Eu apresentei No No Cieting Pad Em formato De Foi A distância Então Foi em formato De vídeo Eu coloquei O link Lá no começo E teve Um fórum De discussão Então Eu e mais Doze Pesquisadores Discutimos Ali o que eu Tinha proposto E eu coloquei Uma noventa Palavras Também A maioria Achou Inusitado Deu os parabéns E falou Nossa Que legal Excelente Não tinha Pensado nisso Dos doze Que interagiram Comigo Dois Falaram Que usam Já em seus Seus projetos Pedagógicos Em sala de aula Mas a maioria Não E alguns Falaram que sim Que tem preconceito Que nunca olharam Para a Wikipédia Ou para As outras plataformas Wikimedia com Esse outro olhar Como uma ferramenta Para ser usado Em sala de aula E isso também Reforça Esse ponto De que há Um espaço Para que haja Mais pesquisas Nesse assunto E que isso Gere mais Publicações Então aqui As oportunidades Desse tema É esse As plataformas Wikimedia Em geral Não só Wikipédia São recursos Acessíveis Abertos E as pessoas Usam São sites Mais acessados São sites Muito acessados No mundo As situações De aprendizagem É possível adaptar O uso da plataforma Ao que está sendo discutido Em sala de aula E com isso Problematizar A ferramenta E as questões Do contemporâneo Por exemplo Essa Das fontes confiáveis É uma Que está sendo discutido Agora E dá para se usar A Wikipédia Para fazer isso E também É uma oportunidade De fomentar o debate Como eu mostrei No slide anterior Os professores Os pesquisadores E educadores Não olham Para A maioria Não olham Para a Wikipédia Para a Wikimedia Para o Creative Commons Com um olhar De discussão De fomento Como foi discutido Na fala anterior Ali no chat Alguém colocou Que A questão De que Eu como autor Eu disponibilizo O meu material Gratuitamente Então Trazer um olhar No debate Sobre Para a Wikipédia Para a Wikimedia Pode gerar Essa discussão E Isso vai impactar Nos alunos também De Usar Os recursos Que são acessíveis Disponibilizar Para outras pessoas Eu Submeter um texto Que pode ser alterado Quem é autor Tem essa Essa questão Geralmente Quem produz coisas Tem essa Questão Da autoria Bem Ainda De uma maneira Complicada Eu posso falar Eu sou fotógrafa Também Então Eu penso Sempre O que eu vou Disponibilizar Como Com a licença Creative Commons O que eu não vou E Se produz muito Em sala de aula Eu Na empresa Que eu trabalho A gente produz Muitas coisas Lá dentro E acaba Que essa coisa É usada Uma vez E depois É esquecida E esse debate Do uso Do reuso Ele pode ser Acirrado Olhando para uma Plataforma Que já está Lá pronta Está acessível A gente pode Pegá-la Como exemplo E ir discutindo isso Então é isso Eu apresento Para vocês Uma sementinha Que eu plantei E estou começando Eu não sei ainda Para que lado Eu vou Nessa pesquisa Eu terminei O curso de especialização Em tecnologia E estou vendo Ainda os próximos passos Mas é só Um pequeno recorte Que eu fiz Mas as oportunidades Elas são imensas Nesse assunto Tanto que é isso A gente está aqui Numa quarta tarde Em mais de 30 pessoas E é isso Muito obrigada Eu coloquei aqui O QR Code Para o meu Lattes Daí tem uma pesquisa Interdisciplinar Então eu falo De arte De educação De design De cultura E estou à disposição Muito obrigada Renata Muito obrigada Pela sua apresentação Por todas as reflexões Que você trouxe Eu gostaria de comentar Que essa fala Da Renata Foi uma fala Diferente Para nossas oficinas Porque até o momento A gente trouxe Pessoas que estavam Colocando a mão na massa Em projetos Wiki E a gente Estava fazendo mais Como uma oficina Então De fato Ensinando as pessoas A utilizarem As plataformas De acordo com Essas experiências Dessas pessoas E a ideia Era justamente Trazer uma apresentação Como da Renata Que é uma apresentação Mais analítica Mais acadêmica Sobre o assunto E trazendo alguns pontos Alguns números Então eu agradeço demais Pela sua exposição Que todo mundo achou Riquíssima E aí aqui Eu tenho muitas Tem algumas perguntas Para você Quem Vou seguir aqui Com as perguntas Quem primeiro perguntou Foi o João Alexandre Pechanski Ele fez duas perguntas Eu vou fazer a primeira Porque tem Algum Tem várias perguntas Dentro dessa pergunta E aí depois Eu vou fazer a segunda pergunta Tá bom? Então ele pergunta assim Você acredita que esses dados Seriam mais ou menos Parecidos em outros países? Aqueles dados que você Trouxe inicialmente O que pode afetar Essa relação de educadores E educandos Com a Wikipédia Em vários países Cultura científica Acesso à comunicação Eu acho que sim Que assim Os dados de Se a pessoa usa E se ela usaria Em projetos acadêmicos Eu acho que não ia mudar Muito não É Porque É isso Em geral As pessoas Têm essa ideia De que a Wikipédia É escrita por qualquer pessoa Então A informação que está lá Não vale Até assim Eu foquei Na pesquisa mesmo Eu perguntei sobre fonte Porque eu queria saber O que a pessoa pensava Da Wikipédia em si A gente sabe Que ela não vai ser usada No meio acadêmico Como referência Básica Talvez uma citação Alguma coisa assim Mas eu acho que sim Que a visão Era meio Global Assim Do que é a Wikipédia Mas isso Eu estou falando também Da minha opinião Eu não pesquisei Em outros países E aí agora Ele faz Uma outra pergunta Você fez uma fotografia De dados De 2018 Na sua pesquisa Aí ele fala Se pudesse fazer Uma hipótese Esses dados evoluem Com o tempo Como no tempo A relação da Wikimedia Com a educação Está melhorando Ou piorando No Brasil Como que você avalia isso? Eu acho Que a pandemia Ela fez com que Os docentes Tivessem que buscar Formas de dar aula E tal E fossem pesquisar mais Sobre Como fazer Direitos autorais O que eu posso usar No meu material Enfim E acho que abriu um pouco O leque aí De opções Dos recursos tecnológicos Em educação Com relação Ao uso da Wikipédia Não sei Se mudaria muito Hoje eu formularia Perguntas diferentes Se eu for fazer Um formulário novamente Ele não vai ser Com essas perguntas básicas Assim Ah, você usa Wikipédia E você sabe editar Eu já faria Um formulário mais completo Assim Como eu também não tinha Eu só tinha conhecimento De usuário até então Eu não tinha muita base Para fazer um formulário Um pouco mais robusto Com a minha experiência Nas oficinas Eu já melhorei demais Assim A qualidade dos meus formulários Mas eu acho que é isso Assim, o trabalho educacional Que vocês estão fazendo Com pesquisadores Com pessoas ligadas A instituições Isso impacta, né Porque vocês formam multiplicadores Até Eu compartilhei o link Da minha apresentação Com Das minhas redes Com amigos E já fui convidada Para dar a oficina Eu nem estou aprendendo ainda Como faz Mas Duas amigas Que estão em projetos Educações Falaram Nossa, isso casaria Com o que a gente faz Vamos fazer uma oficina Então é isso Assim, esse trabalho De multiplicação Ele é muito efetivo Porém Eu acho que de 2018 Para cá Não mudaria muito A visão das pessoas Com relação à plataforma Pelos dados Que eu mostrei Para vocês Dessa discussão Do fórum Que ocorreu A semana passada, né As 12 pesquisadores Que estavam ali Me falaram Que Nossa, que legal Não sabia Dois, né Falaram que já usam Mas a maioria falou Não tinha pensado nisso Então eu acho Que é um caminho A ser trilhado E principalmente Por isso, né De pessoas Que estão produzindo Coisas Publicarem Seus casos E suas experiências E levarem Para congressos Também Científicos Acho que isso É muito importante Temos algumas Perguntas aqui Mas eu queria só Fazer uma pergunta minha Porque acho que combina Com o que você está falando Justamente Antes de continuar Que se você pudesse Apontar, sei lá Dois ou três fatores Que você analisa Como motivos Dos professores Terem essas opiniões Até um pouco negativas Sobre a Wikipédia Que motivações você acha? Quais são os três Principais motivos? Ou, sei lá Dois ou três principais? Eu acho que é A questão de ser aberta A qualquer pessoa Editar Acho que isso É o básico Especialmente quem Já é educadora Há muitos anos Tem títulos Vai falar Não, eu não vou usar Um texto que pode Ter sido escrito Por uma pessoa De 15 anos Que não Não tem a bagagem Que eu tenho Então acho que Esse é o ponto Principal Assim Do preconceito Também uma falta De conhecimento Do que é A plataforma Do que são Ré Os recursos educacionais Abertos Como usá-los Do que é Uma educação aberta Que envolve isso Ser acessível Sem custo Eu acho que Esses temas Eles estão Sendo discutidos Bastante Agora Eu sou da EAD Então Eu já estou Neles há algum tempo Mas eu acho que Agora Na TV Tem se falado Sobre isso Então Eu acho que O primeiro ponto É esse De a UGPED Ela ser Uma plataforma Para qualquer pessoa Que tem o login Editar A falta de conhecimento Sobre Essa produção Coletiva E o terceiro Fator Eu acho que É a falta de conhecimento Das regras Que a UGPED Tem Que nos casos Isso foi um fator Impactante lá Os dois casos Eles relatam isso Que os alunos Ficaram meio que chocados Em saber que não era Só escrever o texto Por lá Que ele poderia ser Deletado Se não tivesse Dentro das regras Da própria plataforma Eu concordo Com você Bastante Nesse terceiro ponto Acho que É a falta De informação E a pessoa Não tem Por que saber Isso Realmente É uma informação Que é um pouco a mais Usuários Que utilizam A plataforma De uma maneira Um pouco mais ativa São aqueles Que acabam Sabendo mais Sobre o assunto De fato É uma falta De informação Mas não é culpa Ali da pessoa Não é culpa Do professor Não é culpa Dos estudantes Dos alunos É só Algo que de fato Ali acontece Mas que eu acho Que também A gente deve analisar Como você bem colocou Em pesquisas Na documentação Na análise Desses exemplos Desses casos E aí Bom Só continuando Aqui então As perguntas A Flávia Varela Que foi também Uma palestrante Nossa Primeira palestrante Das oficinas Assistam lá O vídeo Gente Que foi muito boa A oficina dela Ela pergunta Como que você fez A amostragem Para a coleta Dos dados Da sua pequena Foi bem básica Eu combinei Com o meu orientador Eu fiz Dois formulários No Google Forms E divulguei Nas minhas redes sociais WhatsApp Facebook LinkedIn E pedi para as pessoas Responderem Os docentes Que estavam nelas E quem era docente Eu pedi para compartilhar Com alunos Até por isso Que a amostragem De alunos Foi um pouquinho menor Mas assim Como era um artigo Acadêmico No contexto Do curso Não era uma pesquisa Grande Que envolvia Políticas públicas A gente Achou ok Fazer assim Então foi Google Forms E divulgado Em mídias sociais E aí agora Tem mais uma pergunta Da Erika Azelini Ela fala É muito curiosa Essa percepção Da Wikipédia Na educação E aí ela Pergunta Você acha que isso Muda de acordo Com a área de conhecimento Ou é uma noção Generalizada? Então Dos dois Os dois pesquisadores Que responderam Positivamente Na discussão Que eu tive No fórum São da área De ciências Era professor De física De biologia Eu tenho Eu não sei se foi Na outra oficina Que eu ouvi alguém Falando que era Da área de física Ou é aqui mesmo Dos participantes Que atua também Eu tenho percebido Eu acho que a área De humanas Que é a mais reticente Com relação A Wikipédia Porque o pessoal De exatas E de ciências Já tem algum trabalho Desenvolvido Nisso Professor que participou Na outra oficina Ele é da odontologia A área de ciências Então eu percebi Assim Também é um achismo Eu teria que fazer Uma pesquisa Mais aprofundada Mas da minha experiência Que é a área de humanas Que fica meio assim O Matheus Figueiredo Eu acho que ele faz A última pergunta Eu estava aqui procurando Porque eu me atrasei Um pouco no chat Ele pergunta Se você Eu acho que O seu trabalho Não sei se é o trabalho Da Renata Ou se é outro Que ela cita Está disponível Para leitura Renata Se você puder Depois Deixar o link Aqui no chat Para o pessoal Sim Os dois casos Estão disponíveis Na internet Eu vou pegar Outro caso Mas eu acho Que ele é um PDF Já Mas tudo bem Eu baixo E o outro Eu coloquei o link Já no PPT Se você quiser Depois também Colocar no grupo Do Slack Para o pessoal Ah, legal Legal E eu acho Que é isso Acho que Essas são todas As perguntas Tem alguns comentários Elogiando a sua pesquisa Aqui no chat Depois eu vou fazer Direitinho Mas essa foi A última pergunta E foi bem A gente está aqui Nas quatro horas Não sei se mais alguém Quer fazer mais alguma pergunta Aqui tem uma do Matheus Que eu estou lendo Sobre a recomendação Do material Para ensino fundamental E médio Ai, desculpa Eu perdi Essa pergunta Na apresentação Eu falei Da questão Da discussão Sobre fake news Por exemplo É um assunto Fontes confiáveis Mas uma coisa básica Que tem a ver Com cidadania digital É ensinar a pessoa A olhar Para um material Disponível na internet Identificar Como fatores Que classificam Aquele material Como uma fonte De credibilidade Então pegar Uma página E mostrar para o aluno As referências Explicar o contexto De como é produzido Um texto colaborativo No caso da Wikipédia A página de discussão Que foi citada Na oficina anterior Eu já li Algumas situações De aprendizagem Nesse sentido Levar o aluno A identificar Que não é só Aquele texto Aquele texto Ele está sendo discutido Ali do lado Então acho que para Alunos de ensino Fundamental e médio Eu iria pelo básico Assim disso De interpretação De texto De identificar Uma fonte confiável Dentro da Wikipédia E depois Assim Com um pouquinho Mais de propriedade Dá para trabalhar Essa coisa De produzir imagens E colocar lá Eu li Durante A minha pesquisa Bibliográfica Eu li Numa notícia De um professor Que ele estava Incentivando os alunos A preencherem Verbetes relacionados A sua cidade Que é uma coisa Muito legal Ele convidou os alunos A olhar para o Wikipédia E ver o que estava Escrito lá Sobre a cidade E eles mesmo Eles moram na cidade Eles produzirem Esse conhecimento E colocarem lá Então eu acho que Com o público De ensino fundamental E médio É por aí Os projetos maiores De produção textual E tal Daí fica com o público Um pouquinho mais velho No ensino superior Eu acho que você Tocou num ponto Realmente bem importante Porque é muito A gente tem essa discussão Na comunidade Que é um pouco difícil Atuar Com projetos Programas de educação No ensino fundamental E médio Porque são ali Estudantes muito jovens Que às vezes Não tem ali Responsabilidade Para lidar Com a ferramenta E aí O que você colocou Eu acho que é muito bom Que é ensinar O que é uma referência Como usar uma referência E se aprofundar Naquele assunto Através das referências Porque eu acho que Esse é o ponto Que até os professores Acabam não entendendo Que a ideia Não é só ficar Na página No verbete da Wiki Mas se aprofundar No assunto Através da página Pelas referências E isso Como se fosse Numa enciclopédia mesmo Exatamente Um assunto vai levando Ao outro Eu acho que é isso Para ensino fundamental A questão da interpretação Da informação É uma coisa muito legal E necessária Hoje em dia Isso acaba também Até funcionando Às vezes em cursos superiores De graduação E ainda O aspecto Que você colocou Muito bom Da página de discussão E do histórico Da página também Para fazer a pessoa Entender que tem Toda uma comunidade E um universo Por trás daquele Conteúdo Que está sendo mostrado Ali Então Acho que Esses três fatores Histórico Discussão E referências São três coisas Muito importantes Para se mostrar E para ajudar Na formação Desses jovens Estudantes Jovens alunos Acho que tem Mais uma pergunta Aqui Vou ler aqui Alexandre Montilha Que também apresentou Na oficina passada Vocês têm intenção De avaliar Ou já chegaram A analisar De maneira mais direta Qual o nível De engajamento Dos alunos Após finalizadas As atividades Educacionais Na plataforma Ou seja A retenção Desse público Como usuários Ativos Na plataforma Então na verdade Essa parte Não foi realizada Neste trabalho Que eu apresentei Eu apresentei casos Então foi pesquisa Bibliográfica De pessoas Que realizaram Ações Com a Equipédia E em contexto Educacional E os resultados Deles E daí fiz Essa contextualização Com os meus dados Que eu coletei Eu não cheguei A aplicar Eu mesma A uma oficina E é o próximo passo Daí A aprofundar mais Isso Essa questão Das razões De engajamento E como eu falei Estou apresentando Para vocês Uma sementinha Do que pode Surgir aí Depois Mas é Com certeza Para a gente Entender melhor Esse contexto Educacional É preciso Aplicar O projeto E depois Analisar Esses resultados Com mais gente Participando Também Talvez Fizem um Perceria Aqui com vocês Nas oficinas Da WorkMedia Entrevistar Quem participa Depois Com certeza É uma boa forma Fazer pequenos Videozinhos Também Mas aí Para a gente Pensar Também Bom pessoal Se não tiver Mais perguntas Eu vou então Encerrar Porque a gente Já passou Um pouco Do nosso tempo Também A ideia É que termine As quatro Muito obrigada Renata Pela sua apresentação Mesmo Foi muito bom E a gente pode Continuar conversando Pelo Slack Também Sempre depois As oficinas Sempre acontece Uma discussão legal Lá no Slack Então Vão para lá A gente Entrem na plataforma Renata Por favor Compartilhe o link Do artigo lá Também E é isso A gente conversa A próxima oficina Como eu disse É dia 21 de outubro E a gente já está Também conversando Com as pessoas Que vão apresentar O Alexandre Vai voltar Nessa próxima oficina Também Junto com a Thaís Morado E vão apresentar Alguns Alguns projetos Bem legais Também Tá bom Muito obrigada A todos Obrigada mesmo A gente vai se falando Tchau Tchau Muito obrigada Tchau 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 Tchau